Essa limonada parece deliciosa. Ah, é o hortelã. Shwing. Já começou de novo. Desde que ela começou a trabalhar naquele colégio, eu não consigo entender uma vírgula do que ela fala. Ah, eu só lamento que você não entenda meu papo, Hedwig. Não. Então é melhor eu ir limpar as calhas como você pediu. Não.